Pararara! Está no ar o show do esporte. Mais um jogo emocionante. Agora é Brasil e Itália. No jogo anterior, a Itália ganhou de 1x0 o gol do Bruno Totó Esquiláte. Ele guardou na rede do glorioso Beto. Vamos lá, gente. O melhor futebol do mundo está aqui no show do esporte. Espanha e Argentina despegaram o primeiro jogo. Vai, Otávio Garredo, Otávio. Valeu, Otávio. Vamos lá, gente. 3x0. Vamos lá, gente. Brasil e Itália. Olha o gol! Para fora! Pedro Carvalho mandou. Chutou direto para o gol. O Brasil faz o gol. A Itália está jogando com o glorioso Ricardo, goleiro da Itália. Jogou no Felipe. Ih, cara. Vamos lá. Olha a jogada. Número 5, Felipe. Falta! Falta! Falta, por favor, da seleção da Itália, rapaz. O Brasil contratou um jogador aí. Só que tem um cara com a 6 do Brasil e um cara com o Paulo Ribeiro com a meia dúzia. O Paulo Cabecinha. Né? Paulo Cabecinha e um outro jogador com a número 6. Tem dois jogadores com a número 6. Ai, cuidado. Falta. O juiz autorizou. E o Beto segurou. Quem mandou foi Moisés. O xará do Isaias, zagueiro do Vasco. De 74. Campeão brasileiro. De 74. Moisés. É dos tempos que... O tempo que o Roberto Dinamite... O Roberto Dinamite era querido pela torcida do Vasco. Hoje nem tanto. Como presidente. A galera do Vasco... Tem uma galera que gosta, respeita ele. Tem uma galera que reclama dele. E... Depois eu te conto essa história do Roberto Dinamite. Esse é o número 5, Pedro Carvalho. Boa! Boa, Ricardo! Rodrigo. O só já do Luiz Tamporão. Passarinho Brocador. O Hernani. O artilheiro. Carlinhos Paulo Rossi. Luiz Bale. O Garrett Bale. Luiz Pupé. Gabriel, filmou meu gol? Tá filmado. Filmou mesmo? Tá tudo certo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Cara, eu falei com o Rodolfo. Roubaram minha câmera, cara. Que isso, cara? Infelizmente roubaram. Infelizmente. A câmera que eu gravei no último jogo de... Não, esse vai estar. Esse não vai ter erro, não. Não, mas... O importante é que o gol é tudo maravilha. Aí, cara, o negócio é ser tudo maravilha. Fazer o gol e ir pro abraço. Daqui a pouco você chega a mil. Vamos lá. Bruno Delo Pinheiro. Bruno Delo Pinheiro pra Bruno Totó Esquilato. Sebastião. Olha aí, olha aí. Ele correu. Será que vai fazer o gol? Cruzou. Ninguém chega. Ninguém chega. Não é Brasil ou Itália? É briga de cachorro grande também. Peguei a boca que vai ter França e Alemanha. Olha o perigo. Tiro de meta já cobrado. Moisés. Carlinhos Palocci. Sebastião. Rodrigo Sosa do Luiz Temporão. E aí é o jogador do Brasil. Vitor. Mais uma vez, Vitor. Bola deles. Bola do time da Itália. Zero a zero. Moisés. Tem Mário Corelli. Mário Corelli voltou no time da Itália. E mais volta do Mário Corelli. O Marcelo Gresende. O Renato Marcelo Gresende tá no banco. E o da Silva. O Amaral. Eu vou dar conta a história do Amaral. Ele não gostou de ser chamado de Amaral. Ele diz que o Amaral é uma perna de pau, cara. Filipe, fisicamente, a cara do Amaral. Que jogou no Vasco. Jogou no Palmeiras. Jogou no Corinthians. Tomou aquele drible do Romário. Amaral tomou aquele drible do Romário. Depois jogou com o Romário e do Vasco. Lateral pro time da Itália. Paulo Rossi. Carlinhos e Paulo Rossi. Filipe. Carlinhos. Moisés. Ei, Moisés. Errou. Legal, Moisés. Então enrolou todo. Marco Aurélio. Paulo Ribeiro errou tudo também. Então todo mundo nervoso. Boa da Itália. Bruno Esquilatti. Dois em cima dele. Me deu um sanduíche. Opa, Daniela, meu querido. Obrigado. Eu falei com a galera lá, cara. Mas fica desmoçada. Eu falei com a galera lá, cara. Mas fica desmoçada. Tranquilo, tranquilo, Daniela. Tranquilo. Aí eu falei com o Rodoco também. O Rodoco ficou de acertar uma parte. A parte das coias. Quer dizer, foi o que ele me falou no intervalo. É, eu digo da Alemanha. Ah, ah, sobre o Guilherme. Ô, Daniel. Ah, que nem eu te falei na parada do e-mail, né? Eu conversei com os caras. Eu fiquei com os maiores atalhos, você vai ver. Vamos ver. Entendi. Ah, porque o Guilherme me passou isso. Ah, não sou eu que tenho que resolver. É você que tem que falar com os outros times. É isso que ele me passou. Se ele conversasse numa boa, entendeu? Eu ia evitar essa situação. Se ele conversasse numa boa, explicasse. Daniel, obrigado pela força aí, cara. Aí até amanhã, tá na internet, a gente passa pelo Facebook, beleza? Um abraço, Daniel. Vamos lá, falta a favor do time da... Olha o gol! 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 Que golaço! Passarinho! Brincador, artilheiro! Gol do Brasil! Ele mandou direto! Ui, pancada de fora da área! Pelo amor de Deus! Passarinho, guardou legal na rede! Um para o Brasil! Zero para a Itália! O Brasil sai da frente com o Passarinho! Esse é o Passarinho, um a zero, Brasil! Olha o perigo! Olha o perigo! Olha o perigo! Vamos lá, gente! Número 10, Rodrigo Sosa e a do Luiz! Qual tá a favor da Itália? O Brasil já tá atrás do placar! O Brasil já tá na frente, gol de passarinho. É o Bruno e o Luiz Temporão. O Sosa é do Luiz Temporão, Rodrigo. O Bruno Esquilatti e o Sosa é do Luiz Temporão. Vai fazer a cobrança, número 10. Bateu direto no gol, em cima do jogador. Ih, deu contra-ataque. Deu contra-ataque, será que o Brasil vai fazer o segundo? O Paulo Ribeiro, olha o passarinho. E aí, passou a vez. Segura, Ricardo. Salva o time da Itália. O Brasil tinha tudo pra fazer. O passarinho quis bater no canto esquerdo. O Ricardo pulou antes dele chutar. 2x0, Brasil. 1x0, Brasil, desculpa. Break, voltamos em seguida com o show de artista. Vamos pro break, voltamos já.